Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na página Quarentena da Bola. Continuamos na Liga Pro e continuamos a ouvir todos os treinadores, como eu já tive a oportunidade de explicar várias vezes, até para não ferir suscetibilidades, tinha que encontrar uma fórmula, e então a fórmula foi seguir a tabela classificativa, e por isso hoje é a altura de ouvirmos o treinador do Estrelo Praia, quinto classificado no campeonato na altura da interrupção da prova, mas com os mesmos pontos do Mafra, Vasco Seabra já esteve aqui connosco, hoje é a vez de Pedro Duarte, assumiu o leme da equipa historiolista em janeiro, e vamos falar obviamente disso, mas também do seu percurso, convém lembrar que estamos um treinador campeão nacional, assim é que é, no Sporting Globo Braga, com os júniores, a equipa sensação, na época 13-14. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui, neste espaço da Quarentena da Bola, para o conhecermos um bocadinho melhor como treinador, e agradecer a disponibilidade para estar aqui hoje. Boa tarde, boa tarde ao Rambo, boa tarde a todas as pessoas que nos dão a ouvir, agradecer também numa primeira fase o convite que foi feito, aproveitar também para dar os parabéns, já estávamos a conversar um bocadinho que o trabalho está a ser feito, também é importante ocuparmos o nosso tempo nesta fase com programas sobre futebol, mas acima de tudo porque se fala de futebol e aquilo que nós gostamos e tudo aquilo que envolve o jogo, os jogadores, a estratégia, as ideias, os modelos, acho que está de parabéns pelo projeto que está a pôr em andamento e ajuda-nos também a ocupar o nosso dia-a-dia, acima de tudo ocupa-nos e está-nos também, acrescenta-nos algo pela qualidade também dos intervenientes que eu tenho visto nos programas. Também os meus parabéns por este trabalho. Pedro, muito obrigado, obviamente, e é um prazer recebê-lo aqui, para falarmos disso mesmo que referiu, do jogo, do treino, daquilo que nos apaixona. Vamos começar aqui pela experiência do Estoril, já lá estava no Sub-23, depois o próprio Pedro Alves já esteve aqui também, diretor desportivo, explicou que era uma aposta natural, até tendo em conta a qualidade do trabalho realizado no Sub-23, mas o conhecimento também dos jogadores, até porque o Estoril tem essa marca também de promover o jogador que vai criando, não é por acaso se foi o recordista de vendas na 2ª Liga na última época, mas a entrada do Pedro foi realmente, como muitas vezes se diz no futebol, aquele abanão que muitas vezes sente nas equipas, mas às vezes é um jogo a dois e passa, no caso do Pedro não, a equipa realmente, a nível de resultados, de rendimento, apresentou até uma série muito interessante de vitórias e de rendimento, que catapultou a equipa na tabela, e começo por aí, que balanço faz deste percurso até à interrupção, quando realmente o Estoril estava bem e se recomendava, o que é que acabou por ser o maior desafio para conseguir pôr a equipa a jogar dentro daquele potencial que se lhe era já reconhecido? É verdade, eu entrei aqui para a minha primeira jornada a 8 de janeiro, disputei 9 jogos, fizemos 5 vitórias e, como disse bem, com uma dinâmica de 4 vitórias seguidas, 2 empates e 2 derrotas. Na altura que o Pedro conversou comigo, os responsáveis conversaram comigo, obviamente para mim foi aliciante, estava a desenvolver um trabalho no SU-23, e acredito que muito do convite tem como responsabilidade aquilo que foi feito no SU-23, e obviamente que isso era uma oportunidade que eu queria em termos profissionais, e quando o Pedro me falou nesta possibilidade, o responsável me falou nesta possibilidade, obviamente que achei extremamente aliciante. Sabia também das dificuldades que encontraram, a equipa vinha de uma dinâmica de jogos negativos, vinha com 4 vitórias, ao mesmo tempo também estávamos ali numa altura da época complicada, aqui ao mês de janeiro, com entradas, com saídas dos jogadores, ou seja, tinha consciência das dificuldades que íamos ter por causa destas questões todas, mas ao mesmo tempo era extremamente aliciante, a mim em termos profissionais, e uma oportunidade que eu já procurava há algum tempo, e acabou por surgir uma oportunidade no que eu já conhecia, que já trabalhava, obviamente que não tinha um conhecimento diário do dia-a-dia do treino da equipa A, mas tinha um acompanhamento muito grande pelo jogo, outras conversas que este é o dia do ar, conversas do ar com o Thiago e mesmo com o Pedro Alves, e senti efetivamente que era uma oportunidade que eu tinha de mostrar o meu trabalho. Na primeira jornada que entrámos fomos a covilhar e perdemos 1-0, e depois entrámos ali numa dinâmica de 4 vitórias seguidas, em que foi tido depois um jogo contra o Barzinho. Obviamente que quando há entre um treinador novo, e mesmo nesta altura de janeiro o mercado estava aberto, havia jogadores que podiam sair, havia jogadores que tivemos que dar alguns jogadores que entraram, obviamente que as jogadoras também vieram acrescentar e vieram trazer qualidade, mas acima de tudo naquela primeira fase, naqueles inícios de transição, quando entrei na equipa, e também foi isso que os responsáveis me pediram, era que tentássemos voltar mais rápidamente à vitória. É normal que os jogadores, em termos emocionais, os jogadores não se sentem confortáveis, até porque quando há uma dinâmica de uma derrota, duas derrotas, três derrotas, os jogadores até eles próprios começam a desconfiar. E o nosso papel numa primeira fase foi efetivamente tentar dar algum conforto aos jogadores, sabíamos que não íamos ter muito tempo para trabalhar o jogo seguinte, neste caso que era na comunidade, tínhamos quatro unidades de treino, e teríamos que fazer esse trabalho de uma forma gradual, com calma, mas sinceramente procurarmos dar esse conforto aos jogadores, que efetivamente não estavam num momento de grande conforto, ou de grande confiança. As vitórias depois trouxeram nesses momentos de confiança, tivemos uma vitória importante contra a Académica, e que nos ajudou a lidar um cliquezinho, até pelo momento do golo, que foi aos 95 minutos, ajudou-nos a lidar aquele cliquezinho que também era preciso, fizemos depois um bom jogo contra a Benfica, ganhámos um zero, depois entrámos nos pontos a Faro, ganhámos 2-0, e no caso é que a Pia 4-1. Ou seja, tivemos ali quatro vitórias seguidas, o que não é fácil nesta liga, pela competitividade, pelo conhecimento muito grande das equipas, e depois a Ciclo foi quebrado, contra a Pazinho, que perdemos 3-0. Em casa, temos feito sempre resultados positivos, embora também sabemos que podemos melhorar em termos de qualidade de jogo. Agora, em termos de ideia de jogo, foram novos jogos, foi quebrado agora, infelizmente, por esta situação que aconteceu. Acredito que estávamos no bom caminho, foi agora quebrado, mas faço um balanceamento positivo daquilo que foi o trabalho desde a minha entrada na equipa, não só em termos de pontos, de 27 pontos, conquistámos 17, mas aquilo que também foi pedido na primeira fase, num objetivo quase imediato, que era de regressar as vitórias, aquilo que era o objetivo, digamos, a médio prazo, que era procurar construir o serviço na classificação e andar-se ali dentro dos 4 primeiros, e depois também aquilo que o clube tem, e corremos isso muito bem numa fase inicial, a valorização dos jogadores, e que fomos fazendo, e obviamente tínhamos que ter qualidade de jogo, tínhamos que ter vitórias, também para acompanhar esse crescimento dos jogadores. Temos alguns casos, o Chiquinho, o Pedro Anta estava nos 23, começou a trabalhar, a trabalhar com frequência com a equipa A, o Poco Barbosa acabou, nesta fase que terminávamos, estava num nível muito interessante, o Bragança também, o Poco e o Daní, ou seja, também eram os objetivos que tínhamos, e era de acrescentar valor, e de fazer, acrescentar valor a esses jogadores. Pedro, eu vou aproveitar já aqui, uma das perguntas que nos colocam, eu vou lançando também, acho que, já agora quem está a participar, força, e eu vou selecionando todas as que puder, e há aqui uma pergunta muito interessante, que se enquadra nesta introdução, que estamos aqui a ter, e que é do Hélder Gonçalves, estando já o Pedro integrado no clube, quando chegou a oportunidade de assumir, já, ou melhor, detectou imediatamente, onde é que teria que ter impacto, a durabilidade do bom momento, onde começar, e que estímulos foram utilizados. Obrigado, Hélder, e já agora foi-te mandar um abraço também. Normalmente, na entrada de um treinador, há sempre ali um primeiro choque, ou seja, em caso de atletas que têm climatização menos regular, vêm como uma janela de oportunidade de poder entrar, e mesmo os que estão a jogar, percebem com a entrada que pode haver alterações, mas a nossa preocupação, numa fase inicial, já disse isto há bocado, e porque a equipa não estava, em termos emocionais e equilibrado, porque esta é a realidade, porque tinha o quadro de outras, foi tentar darmos conforto aos jogadores, e assumirmos um jogo, e foi difícil de tratar aos jogadores, e mais de uma vez até para a comunicação social, se calhar tínhamos o nosso jogo um bocadinho mais prático, um bocadinho mais objetivo, porque o importante era ganharmos um jogo, para depois começar a ganhar nível de confiança, e então podemos começar a introduzir aquilo que são as nossas ideias de jogo, e que fomos passando aos jogadores, durante esse período, durante estas novas jornadas, que tivemos a trabalhar. Sabemos como projeto, um trabalho longo, e que não se consegue de uma semana para a outra, tivemos também, se também é de enaltecer, a abertura dos jogadores, para jogar obviamente de maneira diferente, e obviamente de uma maneira de trabalhar diferente, viver de jogo, viver aqui para jogar com o que a tinha, como somos todos os treinadores diferentes, passando-nos de maneira diferente, houve também essa abertura, houve também, e isto também é importante, o mercado de janeiro foi importante, que conseguimos trazer alguns dos jogadores com experiência, e que nos vieram também acrescentar, mas essencialmente, em termos daquilo que foi o treino, foi um bocadinho dentro disto, que eu estou a dizer, e eu leio muito esta palavra também nos jogadores, os jogadores não se sentiam, obviamente, confortáveis, e a ideia foi um bocadinho essa, de se sentir confortáveis, uma ideia de jogo diferente, mas que tinha que ser introduzida de uma forma gradual, até porque as unidades de treino, que tínhamos para preparar a cada jogo, eram poucas, obviamente seria diferente, e acredito que no início de um projeto, a equipa teria num nível diferente, e a forma de trabalhar, obviamente, também seria diferente, as ideias seriam diferentes, mas dado o contexto daquele momento, das dificuldades que a equipa tinha, e por aquilo que eu tinha visto, e daquilo que eu entendia, que podia acrescentar, foi um bocadinho isto, parece assim um bocado simples, isto que estou a dizer, mas foi mesmo através dos processos simples, mesmo as próprias unidades de treino, numa fase inicial, não metemos muita complexidade, porque queríamos mesmo, nos jogadores se sentirem-se confortáveis, com o que estavam a fazer, obviamente, com o princípio de orientadores, e que eles tinham que respeitar, e que o fizeram, mas a ideia foi mesmo esta, queríamos voltar às vitórias, e tinha que ser numa fase inicial, através de processos mais simples, de coisas mais práticas, às vezes não jogando aquilo que, aquele futebol que eu idealizo, mas que naquele momento, naquele contexto, eu e com a equipa técnica, devíamos ficar o ideal, para a cada altura da época. E entretanto, neste percurso, Pedro, já foi possível começar a apresentar, esse futebol, que o Pedro preconiza, dentro do que é o seu modelo, e a sua ideia? Tivemos um jogo muito bem conseguido, que foi em par, até convidava os mais curiosos, aqueles que gostam do futebol, acho que foi um excelente jogo de futebol, quer por parte do Farense, quer por parte do Estorio de Praia, e esse jogo, não só porque o ganhámos, obviamente, também, embora o quanto ganhámos, as coisas não estão muito bem, mas em termos de jogo, em termos de conteúdo, em termos de estratégia, de parte a parte, em termos até de respeito das equipas, uma contra a outra, acho que foi dos jogos mais conseguidos, realmente com a vitória ajuda, mas também transportámos um bocadinho aquilo que estávamos a fazer nos jogos anteriores, e acima de tudo, a equipa, por exemplo, tem uma personalidade muito forte, e que não é fácil jogar, infarto, pelo público, pela qualidade, pela competitividade, que as equipas do SES normalmente apresentam, e esta equipa do Farense apresenta, e esse jogo foi aquele mais próximo dentro das ideias que nós temos, ou dentro das ideias que nós queremos, um jogo apoiado, ligação do jogo através de um passo mais curto, mas aqui e ali, podendo variar o jogo através de um passo mais longo, numa diagonal, fizemos depois um jogo, também muito interessante contra o Casapir, e aí também nos pôs, foi um dos nossos primeiros testes, porque nunca tínhamos estado a perder em casa, e perdemos, eles estávamos a perder um zero, dois, nove minutos, e depois acabámos de virar o resultado para a 4-1, e na altura disse, obviamente com todo o respeito, o Casapir, de forma natural, porque foi muito ao encontro daquilo que nós queremos, e aí a equipa também demonstrou, outra vez, uma oportunidade muito grande, e principalmente aquelas ideias que nós tínhamos do jogo, e aquelas ideias que nós estávamos a querer passar, eles conseguiram pôr em prato, e quando falo dessas ideias, era um bocadinho que eu estava a dizer, vou apoiar, vou apoiar, vou curto, obviamente que há questões de estratégia que nós vamos contando, durante a semana, ajustar, ou perceber onde é que podemos segurar o melhor adversário, necessariamente, temos o domínio do jogo, temos bola, queremos, obviamente, às vezes, corremos riscos, temos bola, mas acho que é também importante é fazer, durante a semana, ao passar aos atletas, estas três ou quatro ideias, aquilo que queremos para o jogo, mas também tendo a ideia que depois a decisão é deles, orientarmos, darmos três ou quatro soluções, e depois a tomada da decisão, obviamente, quer poder, e nesses dois jogos, penso que foram os jogos que nós, em termos globais, em termos daquilo que é a nossa ideia de jogo, acho que depois o jogo estivemos mais próximos daquilo que nós queremos no futuro, e que, obviamente, vamos continuar a trabalhar para que aconteça com mais regularidade. Pedro, eu estive a ler alguns testemunhos de quem trabalhou consigo, nomeadamente no Sporting Clube Braga, e chamou-me a atenção, por exemplo, o que disse o Gil Dias, obviamente, internacional português, bastante conhecido, que fala de um treinador frontal, mas já lá vamos, essa questão, e que tem a ver com a liderança, etc., mas ia pegar agora para ti, que são os tais treinos de grande intensidade e de grande exigência, e acima de tudo, vocacionados para o seu modelo de jogo. Portanto, há esta preocupação de na operacionalização do treino já ser completamente orientada para aquilo que é o modelo de jogo que preconiza, e dentro desta ideia que já levantou aí um bocadinho o véu do jogo curto, do jogo apoiado. Há três parâmetros que, na participação do treino, que é a competitividade, a dinâmica e a intensidade que queremos. Obviamente, respeitando-se os dias de trabalho, os dias de trabalho, mas são três pilares fundamentais no treino. Dirigimos muito o treino para aquilo que é a nossa forma de jogar, fazemos uma análise daquilo que foi o jogo anterior, daquilo que conseguimos fazer, daquilo que não conseguimos fazer, o porquê que não conseguimos fazer, umas vezes por mérito do adversário, outras vezes por mérito nosso. Fazemos sempre essa análise e dirigimos muito o treino para melhorar esses aspectos, e depois, normalmente, nos dias mais próximos do jogo, é começarmos a meter alguma estratégia, vamos dando alguns feedbacks daquilo que queremos para o jogo. Mas o nosso treino vai muito dirigido para isso, para aquilo que nós acreditamos e para a forma de jogar que nós temos e que temos que trabalhar durante a semana. E é como digo, depois, com o aproximar do jogo, aí sim, é que dámos algumas nuances mais estratégicas daquilo que queremos para o jogo, algumas soluções, ou tentámos fazer um plano de tudo o que poderá acontecer no jogo e tentar dar algumas soluções aos jogadores para que depois, durante o jogo, consiga resolver. o Gil, na altura, na altura que jogámos como campeões nacionais, o Gil tinha vindo da Sanjoanense, que até é um caso curioso, até pelo rendimento que ele tem e pela qualidade que apresenta. Era um jogador que teve, numa primeira fase, alguma dificuldade em ir ao encontro destes três pilares, da competitividade, da dinâmica, da intensidade, e é curioso agora que seja ele o primeiro a conhecer isso. Mas, normalmente, são estes três pilares para o nosso trabalho, porque nos orientam depois, dentro daquilo que é a nossa forma de jogar, para a preparação da semana, dentro daquilo que é a nossa ideia do jogo e daquilo que queremos ou que perspetivamos para a próxima jornada. Pedro, quem trabalhou consigo na formação dizia que era muito detalhista no que tinha a ver e que dizia respeito à observação do adversário e que tipo de observação quer que procurava e ainda mantém isso agora a este nível, treinador do Estrela? A este nível, ou mais ainda, mais a nível, porque, como estava a dizer, há um conhecimento muito grande das equipas, as equipas conhecem-se todas com muita facilidade, até porque estamos nos meios neste momento de podermos ter a informação das equipas é muito maior. É visível também a preponderância que os analistas têm cadeiras mais nas equipas técnicas e, obviamente, damos a importância durante a semana aquilo que é feito e aquilo que é observado pelo analista e os feedbacks que nos dá e da observação do adversário. Nesta segunda liga, acho que mais ainda, acho que quem tiver a capacidade ou quem tiver a possibilidade de conhecer melhor o adversário e conseguir estudá-lo e perceber onde é que nos poderá, falar numa linguagem mais prática, onde nos poderá fazer mal e onde pudermos nós esconder os nossos efeitos, parecemos ter um conhecimento muito grande do adversário. obviamente não quero com isto dizer que mudamos sempre conforme o adversário, mas há sempre nuances que a gente pode introduzir, há sempre questões que a gente pode tentar até porque todos nós que as equipas têm efeitos, até podemos nós esconder os nossos efeitos, portanto, cada vez mais que é importante o trabalho do analista, a informação que nos dá e de que forma nós também depois fazemos chegar ao jogador sem, obviamente, sem exagerar na informação e temos um bocado de preocupação neste sentido. Pedro, outro assunto também muito falado, quando se fala do Estoril nesta temporada e também já desde que o Pedro está associado à evidente qualidade de jogo que vai demonstrando ao futebol positivo, que já aqui referiu que gosta que seja uma das marcas, tem sido, e isto individualizando um bocadinho, mas partindo para o contexto coletivo, o Daniel Bragança, de tal forma que até muita gente tem falado do porquê de não ter ficado no Sporting, etc. Pergunto-lhe realmente dentro da dinâmica que preconiza que importância tem o Daniel e já agora podemos partir para essa análise também que dinâmicas gosta de ver dentro do seu jogar que sejam importantes para depois conseguir realmente que olhe e diga ok, isto é aqui para estar a jogar à imagem daquilo que eu quero. Eu lembro que esse trabalho foi feito de forma como já disse anteriormente, gradual. No sub-23 essa forma de jogar já estava implementada, foram 22 jornadas e aqui na equipa A as coisas foram com mais calma, até reposto outra vez, precisamos de uma primeira fase dar conforto aos jogadores. a ideia que tenho é um jogo de construção a partir de trás e depois a partir de assim a ideia de criarmos sempre ao portador da bola mais de uma solução, duas soluções, duas soluções. Podemos pegar exemplos práticos que é sempre mais fácil para percebermos. Numa construção ou numa circulação de bola na nossa linha defensiva, gosto de incentivo e até porque é uma opção que eu também os centrais crescem com bola, os centrais procuram ganhar metros e depois então entra a dinâmica o resto da dinâmica da equipe. Um exemplo, eu gosto também da dinâmica que eu gosto de atrás, da ligação do lateral, do extremo e com o interior. Não com isto que seja sempre o objetivo de chegar à linha de fundo e cruzar, não, mas acima de tudo para o tal central que eu estava a dizer a bocado e quando começa a fase de construção poder ter uma, duas, três ou quatro soluções de linha de par. E qual é a nossa ideia de jogo e que estamos a construir e que já o fizemos nomeadamente com par e nomeadamente contra o caso da TIA. O central, por um ano como exemplo, começar a crescer para começar a ganhar alguns metros. Temos o lateral projetado no corredor e já começa a ser uma primeira linha de passo. Temos um extremo que eu gosto também que faça movimentos interiores e que já é uma segunda linha de passo para o central. Temos também o médio interior a começar a procurar a fazer um movimento de ruptura e que poderá ser uma terceira linha de passo. Temos ainda uma quarta linha de passo que eu gosto e que é preciso também de centrais de qualidade e neste caso o último grupo eu tenho jogado o Lucas Ape o Lucas, já jogou o Marcos Valente também a capacidade de variar o jogo através de um passo longo que é sempre uma solução. Mas qual é a nossa ideia? O central cresce e ter uma, duas, três linhas de passo e dentro desta dinâmica que normalmente eu quero para as equipas tem a linha de passo pelo futebol lateral para o lateral tem uma linha de passo por exemplo para o extremo que a partir daí assim pode ser a bola pode se orientar para a beleza pode procurar o futebol frontal do conta pode perceber que o espaço interior está fechado o futebol central está fechado ligar com o Daniel Bragança que normalmente aparece muito bem nesse momento e procurarmos entrarmos no futebol contrário podemos também criar o tal movimento que eu também gosto dos médios e os extremos atacam em profundidade e procuram bola em profundidade ou seja criar aqui um conjunto de soluções a quem tem a bola para que tenha sempre uma solução curta para podermos manter a bola ou então através de uma diagonal que eu também gosto que é até um bocadinho por ter sido central gostava de fazer quebrar um bocadinho essas linhas de um passo mais diagonal e procurar depois de levar o futebol para o futebol procurar explorar o futebol ou mais ou menos as linhas gerais que queremos em termos ofensivos utilizámos muito também o ponta-lança com apoios frontais para deixar-se servir os médios para os médios ficarem de frente para o jogo e para poderem servir então depois com o passo o último passo o Daniel Vargança faz isso bem o Cris também já jogou naquela posição também faz isso bem os extremos a procurar então atacar a profundidade para depois então entrarmos nos zonas de ultima tração realmente esta é a ideia perceber também quando o jogo está fechado e que temos que ter a paciência de ficar com bola e aí procurámos através da situação rápida de bola vir a um corredor vir a outro corredor com paciência para desorganizar o adversário depois então escolher o momento certo como eu costumo dizer para agredir o adversário para agredir a valesa e procurámos entrar em termos de finalização ressalto várias coisas do que disse para podermos analisar aqui mais um pouco não há o tabu como acontece muitas vezes do passo longo se for aí que tiver o espaço não é? não não há e numa primeira fase numa primeira fase e quem for analisar por exemplo de jogo académica e do jogo contra o jogo utilizámos nunca porque esta fase de construção obviamente envolve riscos o cargo de civilidade obviamente de perder bola e a equipa está num momento ainda aberto e às vezes não ter o momento sempre suficiente para o momento de transição de transição defensiva e numa primeira fase e esta é a realidade eu gosto deste tipo de jogo mas eu também tenho que perceber o contexto em que estamos inseridos e naquela altura a equipa não estava preparada para este tipo de jogo e nós assumimos isso sem problema nenhum e muitas vezes optámos por uma saída mais direta obviamente isto é sempre discutível porque há sempre como se fosse dizer os 50 a 50 uma bola direta posso ganhar eu posso ganhar o adversário e as coisas mas naquele momento e foi isso que nós também dissemos aos jogadores entendemos que era o mais prático e o mais objetivo e com o tempo dar estas nuances que estávamos a dizer a bocado que a bocado estava a explicar portanto acho que também faz parte do crescimento dos atletas e do treinador e os jogadores também perceberem no momento do jogo quais são as soluções que nós orientámos nesta semana depois a solução ou a decisão acaba por ser do jogador e às vezes devemos terminar o jogo mais direto embora não seja a primeira ideia do jogo claramente mas se bem que o fazer também o fazemos até porque temos neste momento contas de lança com capacidade de ficar com bola de segurar bola dos médios se aproximarem e ficarem de frente ou mesmo até atacarem a profundidade até os próximos extremos o Juninho o Chiquinho o Barbosa quando joga também no jogador são jogadores que atacam bem a profundidade ou seja também tirámos um bocadinho das características do cada jogador em proveito da equipa também Pedro falamos aqui do caso do jogo do Feirense Casa Pia em que as coisas correram e já foram um bocadinho mais à imagem do seu modelo da sua equipa técnica no caso do Varzim curiosamente lembro-me que no caso do Mafra também o Mafra perdeu e o Vasco disse que o Varzim foi uma equipa que lhe colocou enormíssimas dificuldades pela pressão que fez em vários jogadores e em vários setores importantes do campo dentro do que é a ideia do jogo do Mafra o que é que correu mal com o Varzim para podermos perceber aqui porque realmente é o jogo que marca a nível negativo de resultado o que é que terá falhado aí para podermos perceber um pouquinho também mais deste lado do jogo eu disse na altura no final do jogo resultado justo a vitória do Varzim na foto de contestação os números penso que foram exagerados mas acima de tudo e vínhamos de uma dinâmica de quatro vitórias e aí deu muito mérito ao Paulo Alves que estudou como estudou obviamente a equipa do Varzim não conseguimos levar para a campo a ideia que tínhamos de jogo e a estratégia que tínhamos para o jogo algumas partes de mérito nosso porque não conseguimos perceber que não estávamos a arranjar soluções dentro daquilo que nós trabalhámos durante a semana desse tal jogo curto e apoiado mas também por mérito do Varzim e concordo com o Vasco porque nos aconteceu também nesse jogo uma equipa extremamente agressiva extremamente competitiva obrigou-nos a errar convidou-nos a errar e nós não soubemos obviamente nós não soubemos dar a volta e arranjar uma segunda solução para virarmos o resultado é como digo levaram-nos muitas vezes convidaram-nos a errar limitaram-nos uma fase de construção que estava em crescimento e limitaram-nos essa construção obrigou-nos a tornar um jogo mais lento um jogo muito pausado com definição dos anos de pressão muito fortes e aí claramente que não tivemos e foi realidade e também temos que ser contados nesse sentido aquilo que nós trabalhámos aquela ideia de jogo que nós tínhamos para aquele jogo efetivamente nós não conseguimos pôr em prática obviamente que tudo é muito em causa não é a palavra correta pensámos será que a estratégia foi a mais indicada será que não foi será que porquê que não conseguimos pôr em prática esta ideia sabíamos obviamente conhecíamos o Varzim sabemos a dificuldade mas acima de tudo e esta é a realidade temos que dizer também e eu disse isto aos jogadores nos iam sair ao jogo assim como naquelas quatro vitórias que conseguimos algumas vezes pôr em prática aquilo que nós queríamos no tempo de jogo e que não andámos eufóricos e não andávamos vou dizer mesmo esta expressão não andávamos a tirar foguetes para ir garrafas de champanhe a toda hora assim que com esta derrota que não conseguimos e claramente que não conseguimos e assumo isso e assumo isso na altura não conseguimos pôr em prática aquilo que tínhamos para o jogo calma também não vamos cortar os pulsos porque foi uma derrota vamos é analisar e perceber o que é que falhamos acho que este equilíbrio emocional acho que é importante mas a ideia que ficámos na altura foi menos mais a ideia que tínhamos para o jogo do Varzim não conseguimos pôr em prática não conseguimos passá-la para o jogo algumas partes de mérito nosso algumas partes também mérito do Varzim como estava a dizer que nos condicionou que nos obrigou a um jogo muito lento e a uma situação de bola só na nossa linha defensiva porque depois os nossos médios recebem bola os nossos atrais mais projetados jogam bola e tínhamos sempre dois, três almas a posicionar e não conseguimos pensar e disputar mas como o jogo menos conseguia dentro destes nove jogos que fiz acho que foi o jogo que efetivamente não conseguimos ou não tivemos a nossa nível e não conseguimos passar para campo aquilo que era a nossa ideia de jogo e aquilo que era a estratégia de todos os jogos Pedro Pedro se olharmos friamente para os números que dão para muitas interpretações sempre poderá saltar à vista que talvez a organização defensiva do Estoril ainda tenha que ser mais limada digo isso pelo número de golos sofridos se olharmos num cenário macro mesmo no período do Pedro apesar penso eu 12 golos marcados 7 sofridos não andará muito longe disto das contas que eu fiz rapidamente de cabeça é algo que ainda está a ser limado nós temos ali um sim 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 nós temos ali um momento importante obviamente conhecido com o Apago das quatro vitórias tivemos três vitórias seguidas com a baliza a zero que eu acho que é importante é importante obviamente ter a baliza a zero foi importante naquele momento porque começou a de lá estar a dar o tal conforto aos jogadores de ganhar o jogo mas mantemos a nossa baliza a zero assumir mais o risco mas o processo defensivo e o trabalho defensivo durante a semana está sempre inserido naquilo que é o nosso trabalho na nossa dinâmica dirigido para aquilo que nós queremos para a nossa equipa também pensar naquilo da forma como o adversário vai jogar contra nós joga com um homem na frente joga com dois os extremos jogam sempre abertos ou seja mesmo às vezes há situações de trabalho defensivo percebemos que as coisas já estão dentro daquilo que a gente quer mas que não podemos deixar de fazer no correndo risco obviamente os jogadores não esquecerem mas para manter sempre vivo a ideia que nós queremos em termos de processo defensivo talvez por ter sido defesa quando quando joguei embora a carreira tenha sido muito curta gosto deste lado do trabalho defensivo não me considero um treinador defensivo mas gosto deste lado deste lado do trabalho defensivo que deu muito para o menor do funcionamento da linha da linha da linha defensiva do tronco dos pés da forma como a equipa consegue ou não controlar a profundidade a articulação do partido com o guarda-redes mas lá está obviamente sete golos em nove jogos embora a diferença para os mercados é considerável mas efetivamente é uma das ideias também reduzir o número de golos fritos que é uma velha máxima de futebol que é um topo que está sempre muito mais próximo de ganhar portanto o nosso foco durante a semana também é muito naquilo que é o trabalho defensivo e o comportamento que queremos dirigir também para muito para o trabalho defensivo mas é um dos pontos que temos a melhorar tivemos tivemos essa fase interessante de ganhar e de não sofrer golos que é importante aos níveis de confiança aos níveis de confiança também perceberem que o caminho era aquele mas obviamente que nunca descurámos isso durante a semana o trabalho defensivo não só da linha mas da equipa na sua qualidade Pedro vamos introduzir aqui mais algumas questões que nos foram sendo colocadas o Hélder pergunta-lhe a sua opinião sobre jogos reduzidos esta semana falamos aqui muito disto quando tivemos aqui o Pedro Bossa o João Tralhão e o André David é certo utilizámos utilizámos muito o trabalho de jogos reduzidos acima de tudo também são jogos em termos de jogo que nos obriga ou que obriga ao jogador obviamente vai em conta do regime que queremos para cada vez da semana mas acima de tudo obriga-nos ou leva-nos aquilo que nós queremos durante o jogo para o pensar e executar rápido com pouco tempo para pensar com pouco tempo para executar ou atacando espaços ou atacando ou fazendo gols em minibalizas obviamente depois dependendo da relação numérica que queremos se são as 6x6 com joker sem joker limitar os apoios limitar o joker ao número de toques obrigar o trabalho de vereção de jogo a procurar um corredor e depois a procurar o jogador pelo contrário normalmente no dia que utilizámos o trabalho depois utilizámos muito o trabalho de espaços produzidos até dividimos o grupo obviamente depois todos passam pela mesma situação mas dividimos muito a mesma o grupo dependendo do número de atletas 10x12 ficam com o treinador outros 10x12 ficam com o treinador muito dirigido para essas questões de 2x2 de reação à perda mesmo as situações com treinação em espaços compridos normalmente no trabalho ou no dia que trabalhamos de força utilizamos muito o trabalho de espaços compridos Ora falou aí do trabalho de força também o Maurício Santos que teve o privilégio de o defrontar no caso o Estoril Sub-23 na primeira jornada pelo Leixões e ele sendo preparador físico estava a saber para si a importância do trabalho físico nos seus treinos Neste momento o Estoril Praia tem um departamento de alta perform e aproveito também para lhes dar uma palavra extremamente competente temos o Bruno Pedro que é o responsável por essa área que é o fisiologista o que seja cargas de treino controle de cargas dados de GPS trabalhos de prevenção trabalhos individualizados é responsabilidade desse departamento e do Bruno Pedro que faz parte que integra a equipa técnica obviamente que damos importância sempre com supervisão do Bruno Pedro temos a possibilidade e nesse aspecto o clube está muito bem equipado ao nível de equipamentos de treinos de GPS dos cargas de prevenção normalmente utilizamos no treino o que nos permite ter valores do treino obviamente temos que filtrar esses valores e perceber que são dados quantitativos e o que é que nos podem trazer o que é que nos podem ajudar no nosso jogo obviamente que tem e já disse isto há bocado caráter de importância grande aquilo que é os regimes e respeitar os regimes de cada dia isso vai em conta justamente daquilo que é as funções de cada responsável na área eu me deu como responsável máximo e gosto muito de trabalhar desta forma que é do legame que acho que é importante todos os treinadores todos os treinadores juntos da equipa técnica todos sentirem um grande importância e que têm uma forma também de acrescentar valor a mim e aos jogadores essa é uma parte do Bruno Pedro muitas vezes até digo só Bruno entre aspas essa parte é contigo obviamente que gosto de saber e procuro saber também procuro saber um bocadinho mais de cada área não sendo a minha área embora a minha licença o meu mostrado seja de educação física mas é que o ensino a minha licença por favor de gestão de esporto não é uma área obviamente como sim esta é a realidade e acho que temos que ter pessoas na equipa técnica com diferentes conhecimentos de diferentes áreas para nos acrescentar e tenho aprendido muito com esse tratamento mas respeitando obviamente sim os regimes a bocadilha que eu respondo mas o controle do treino das cargas tem normalmente o Bruno Pedro que faz esse trabalho obviamente temos que passar ao máximo que eu tenho com essa situação mas tenho confiança total nas pessoas que trabalham comigo o casco também é importante legando funções sem qualquer tipo de problema fisicamente é importante obviamente eu costumo dizer aqueles jogadores que tem menos lesões vai jogar mais vezes joga mais vezes é valorizado mais vezes está menos vezes no posto médico está mais disponível para o treino então tudo conta em termos daquilo que nós queremos depois de rendimento para o jogo aproveitando isso que estava a falar e é um bom mote para falarmos de algo que aqui na quarentena da bola tem estado muitas vezes em discussão que é o papel da equipa técnica e para o Pedro Duarte como é que são as dinâmicas da equipa técnica já disse que gosta de delegar imagino que também gosto do debate com eles com quem confia mas como é que são as dinâmicas dentro da equipa técnica como é que está estruturado? nós temos diferentes vivências diferentes experiências fui adjunto numa fase inicial da minha carreira na formação fui adjunto do Vito na Covilhã no ano passado e também gostava de me sentir importante de que ouvissem as minhas opiniões e vou muito por aí também naquilo que é o meu trabalho de AI com a minha equipa técnica é porque cada vez mais o treinador tem um trabalho mais alargado e é importante também delegar essas funções entre aspas para me libertar a mim mas para vos fazer sentir que a minha ideia que eles já neste momento já conhecem e que eles também tenham a capacidade de planear o exercício o mundo porque ainda tem exemplos práticos muitas vezes até tenho uma reunião às duas e meia com o Pedro com o departamento de futebol e já sabem amanhã um exemplo de quarta-feira o que é que vamos trabalhar bom, arriscando aí o treino e que depois da reunião eu venho cá e a gente acerta a certa resta gosto de ligar gosto de ligar e acho que é importante também as pessoas sentirem-se confortáveis nós neste momento temos o seu treinador principal o Zé Pratos que já fazia parte da equipa técnica anterior que muitas das vezes fica ele responsável pelo trabalho ofensivo da equipa normalmente ele também faz a análise da nossa equipa depois tem o Rui que já trabalhava comigo no Sub-IT3 muitas das vezes e fica muitas das vezes o trabalho comigo na parte mais da organização da organização defensiva o Pedro Miranda que é o treinador dos guarda-redes e tem um trabalho específico dos guarda-redes o Bruno Pedro que já falei anteriormente que é o fisiologista que é o responsável pelas cargas pelo controle de treino e depois temos o André que é o analista portanto as funções são definidas houve obviamente uma fase inicial porque a equipa técnica que eu tinha no Sub-IT3 só o Rui é que me acompanhou houve a necessidade de uma primeira fase nos conhecermos e é normal que na primeira semana e na segunda semana as coisas não se aíssem de forma muito poluída e esta é a realidade porque não havia um conhecimento total desses elementos em relação àquilo qual era a minha ideia mas neste momento e fruto dessas conversas isto dando até como exemplo nós treinámos sempre de manhã depois almoçámos no clube e raramente sempre do clube antes às seis e sete estamos ali no gabinete as nossas brincadeiras também também faz parte mas ao observar jogos a perceber aquilo que podemos acrescentar e estas conversas foi eu também aos poucos dando a entender aquela forma de jogar que eu queria lá estava depois o próprio treinador o próprio treinador adjunto poder às vezes também responder ao atleta um exemplo se dividimos o trabalho se é um treinador que fica com um tipo de trabalho e eu estando de lado obviamente que ele tem que ter as respostas prontas para dizer aos jogadores e esse conhecimento foi feito ao longo do ano daí também e ao cabo quando falei do contexto de entrar numa altura da época que era complicada o facto também de a equipa técnica ser nova também me levou a que os processos fossem mais simples e mais pratos e a própria dinâmica do treino porque também precisava de tempo para conhecer o trabalho dos jogadores os jogadores a mim mas a equipa técnica também precisava de conhecer quais eram as minhas ideias não podíamos partir pelo menos foi a forma que nós entendemos tomamos esta decisão obviamente decisão tomada por mim não podíamos partir para questões demasiado complexas quando nem os próprios elementos da equipa técnica não tinham conhecimento da forma como eu queria jogar obviamente elas vão a equipa de 23 a jogar mas uma coisa é o contexto de 23 e começar a época com aquela equipa outra questão é a questão da segunda liga e começar a época ou pegar na equipa a décima sexta jornada até por aí tivemos que dar também algum tempo para nos conhecermos e essas conversas essas discussões essas zangas que às vezes há de não concordarmos no bom sentido não concordarmos com a ideia porque lá está embora a ideia principal seja a minha os senadores tenham a opinião dele e é bom que o tenham e o Pedro que tragam esses problemas desafios nós tentamos analisar o adversário e o André nós fazemos uma primeira fase análise do adversário no gabinete no primeiro dia da semana o André que é o responsável pelo analista faz a análise através do vídeo do adversário dá uma ideia geral depois nós fazemos algumas perguntas do conhecimento que temos aquilo que podemos encontrar e às vezes até em brincadeira dizemos André só nos traz os problemas quando é que nos traz uma solução só nos traz os problemas eles vão fazer isto vão fazer aquilo e soluções então isto agora nós temos que o governo esta discussão é positiva leva-nos a pensar colhas riscadas olha o que é aquele diário das equipas técnicas que a gente gosta colhas riscadas três ou quatro exercícios que depois pegamos e estamos ao lixo opa, isto não vai resultar isto falando assim uma linguagem mais prática mas estamos sempre abertos a discussões e acima de tudo também é importante para mim enquanto treinador para crescer que os próprios juntos me façam questões e que me façam pensar e às vezes estão eles a conversar entre eles e estou a pensar eu virei a ideia de um eu virei a ideia de outro perceber de que forma é que a gente pode levar aquilo ou ter efeitos positivos na equipa Ora, liga muito bem com isto estamos a falar o Hélder Gonçalves pergunta tendo em conta o modelo de jogo se opta por instruir os jogadores do que é o jogo e dar-lhes o poder de decisão nas ações ou prefere formatar e dizer especificamente o que têm para fazer nós temos temos a nossa ideia de jogo e vamos trabalhar durante a semana essa ideia ou porque não corrompem ou porque vamos introduzir uma questão nova e tentamos perceber aos jogadores aquilo que poderá acontecer no jogo estas são as nossas opções nós pegando por exemplo estamos numa circulação na nossa linha de passiva perceber se neste jogo onde é que teremos vantagem se terá o nosso seis a baixar e encaixar nos centrais e os laterais projetarem se os extremos começarem a se meter já mais para a linha de espaço interiores se essa é uma solução para este jogo se neste jogo se calhar não vai ser preciso até porque o exemplo está-nos numa primeira fase só a pressionar com um homem e vai-nos mais pressionar mais depois quando estamos a circular na linha defensiva e se há necessidade do nosso meio interior que faz muitas vezes o contrário cair no corredor libertando já o lateral para as zonas já mais subidas já depois a linha do meio campo e o tal extremo já se meter para dentro isso são um bocadinho ideias nossas do nosso jogo e depois vamos encontrar aquilo que é às vezes também a estratégia do jogo mas é que como eu digo nós damos ferramentas nós damos opções aos jogadores e depois a decisão dentro de campo até porque não é a minha forma de estar não estou no banco a controlar o jogo passar para a direita passar para a esquerda a tomada de decisão vai ser sempre dos jogadores até tivemos uma uma situação curiosa esta ano e posso dizer são problemas com o Lucas Up que se chama o Lucas Up estávamos a ver o Lucas Up que é o central para quem me conhece central do lado esquerdo pé esquerdo fizemos um apanhado a alguns lances do Lucas Up especialmente na primeira fase de construção para perceber quais eram as linhas de espaço que nós queríamos e quais eram as soluções que ele tinha fiz isto no domingo de manhã em estágio antes do jogo chamei-te vamos a ver conversar dez minutinhos para perceber aquilo que queria efetivamente dele e aquilo que ele estava a fazer de forma positiva estas são as linhas de passo dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo mas por exemplo hoje vamos apanhar vamos apanhar o adversário temos que apresentar de maneira diferente porque normalmente este adversário pressiona-nos o extremo vai-nos pressionar de fora para dentro e no momento que recebeses a bola orientada se calhar vais ter que ter mais algum cuidado embora esta informação tenha sido usada porque se orientares a recepção para este lado provavelmente vais meter a bola dividida entre ti e o ponta-laça para ter algum cuidado em relação a isto se calhar vais ter que procurar mais o nosso 6 para receber por dentro algumas orientações mas lá está tínhamos a nossa ideia de jogo aquilo que nós normalmente fazemos demos-lhe a ideia do que poderia acontecer e da solução que poderia ter e fiquei até por um lado fiquei satisfeito porque o Lucas África acabou por arranjar uma solução que nós não tínhamos conversado obviamente quando você olhar para aquilo mas pensa nós até ficámos sem respiração qual é que foi no momento que o extremo saiu na pressão ele ficou sem possibilidade de jogar por dentro o nosso 6 estava tapado o nosso central estava tapado ele ficou sem solução e naquele momento a tomada de decisão do Lucas África foi fazer um cabrito e meter a bola no lateral esquerdo e eu nunca tinha pedido isso ao Lucas África ou seja eu dei-lhe 3 ou 4 soluções umas da nossa ideia de jogo outras daquilo que poderia acontecer no jogo o Lucas África tomou a decisão consoante a qualidade dele a coragem dele também obviamente nós no banco às vezes e aí está achamos um bocado que ele é puro e lá está a decisão do jogador foi aquela obviamente pegou riscos e depois conversámos sobre isso embora depois de bonzinho ficou com bola mas é tal solução do jogador do momento fez a leitura e encontrou aquela solução era de risco obviamente fazer um cabrito naquela zona obviamente que é um risco muito grande mas que foi a solução que o jogador deu demos de 3 ou 4 soluções umas são as nossas entre aspas o nosso nível do jogo uma dentro daquela que puder acontecer no jogo derivada à forma como o adversário funcionava e depois a decisão é do jogador e o jogador acabou por tomar uma decisão que a mim não passava nunca pela cabeça nem eu ia naquele momento de jogo ou naquela fase de constroção pedir ao jogador para fazer aquilo mas lá está a decisão do jogador correndo obviamente riscos Pedro uma vez também foi defesa e conhece bem a posição apesar que eu até estive a ouvir declarações suas sobre o que mudou nomeadamente as marcações que era muito homem depois passou para mais jornal mas nesta questão da construção há liberdade para o central assumir o risco lá está se identificar essa possibilidade esse espaço de progredir pelo corredor central com bola há de ganhar espaço há essa possibilidade e estou aqui abogado mais ou menos essa ideia de uma circulação de bola na linha defensiva e damos aí liberdade e autonomia e damos orientação aos jogadores aos centrais para poderem crescer e para depois poderem ligar o jogo obviamente o que é que nos interessa depois e o que é que nos importa quem é que considera os jogadores disponíveis para receber a bola se vai ser por dentro se vai ser por fora a tal dinâmica ou seja começamos de trás com o central a construir para procurarmos uma dinâmica de produtos laterais mas não queremos com isto dizer que a bola só vai entrar nos produtos laterais há três ou quatro há sessões por acaso no jogo contra o Florento em que o casaco consegue diretamente ligar no extremo que estava a receber por dentro e o Barbosa se fica de frente procura naquele caso logo um apoio frontal no Roberto ou seja a solução é esta tem autonomia para isso tem confiança porque também é importante para isso e temos que ser nós também a incentivar e às vezes quebrar com o passo aquele passo interior quando é bem feito deixamos o centro três ou quatro jogadores do adversário fora da jogada e depois podemos ir por fora se o lateral já está projetado se o extremo consegue receber dentro se consegue se orientar para o jogo procura logo o contra-lança tem centrais essa indicação obviamente tem a ver com as características de cada um há uns que fazem com mais facilidade tem a ver com as características do jogador mas são incentivados mas temos consciência também que muitas vezes há ali um risco e às vezes há alturas do jogo que também não conseguimos fazer e esta é a realidade e os jogadores aí também têm que perceber se conseguem fazer ou não porque é que não estão a conseguir fazer às vezes se for o próprio que posso dar orientações erradas e acontece que nem simplesmente damos orientações mais corretas mas elas vão também perceber obviamente o passo ali vai ser um passo de risco temos vantagens só ao entrar mas há alturas ali que o adversário fechou que não conseguimos jogar e se tivermos que procurar uma diagonal no lado contrário se às vezes tivermos que procurar uma referência do contra-lança também o fazemos não nos agarrarmos só e acho que é isso importante também para os jogadores não só no primeiro jogar que eu gosto mas também nos deu a perceber ok, nós estamos nós fazemos isto mas isto por algum motivo hoje não estamos a conseguir fazer o que foi o que nos aconteceu na volta não estamos a conseguir fazer e não encontramos nós próprios não encontramos soluções ou não dei soluções aos jogadores para que as coisas acontecessem de maneira diferente e às vezes é o que eu digo às vezes não conseguimos ligar o jogo da forma que nós queremos de conseguir que o colega fique orientado para o jogo ou fique com o balde temos às vezes que procurar uma referência ou do contra-lança para acelerar ou dos extremos a atacar a profundidade que também gosto que os sistemas façam isso e mesmo os médios são sempre soluções que lhes vamos dando ou seja, não ficamos agarrados só a uma ideia porque acho que também é importante isto temos essa ideia sim senhor e isso eu primeiro também é dependendo mas fazer perceber aos jogadores também que às vezes se não é através desta forma temos que arranjar uma segunda solução e às vezes a segunda solução é essa às vezes tornar o jogo mais vertical com as vantagens e as vantagens que há já disse há bocado há 50% de probabilidade de entrar a bola ou em nós ou no adversário mas é o jogo às vezes que nos leva a tomar estas decisões o importante é o jogador ter consciência do quando e fazer essa leitura de quando é que tem que tomar uma opção ou quando é que tem que tomar a outra opção Pedro já há pouco tocou o Adlebe neste assunto mas é uma pergunta do José Forbes eu quero dar aqui o máximo de oportunidade desta interação e ele está a perguntar qual foi o método que usou para os jogadores voltarem a ter equilíbrio emocional há pouco falou da palavra conforto e deixá-los confortáveis numa primeira fase para depois ir introduzindo aos poucos o modelo de jogo e aquilo que preconiza mas o Forbes está aqui a perguntar o método e um abraço para o Forbes um abraço para o Paulo eu cresci a ver o Paulo jogar em Braga o Crack o 88 o 89 eu cresci a ver o Carl Glein o Forbes o Chiquinho Carlos o Chiquinho Condes tinha o 88 o 89 respondendo diretamente à pergunta do Paulo eu acho que acima de tudo nós não há uma resposta direta para aquilo que fizemos ou seja foi identificado as dificuldades que aqui patina identificámos aquilo que eram as lacunas que a equipa tinha facilmente se percebe pelo momento que a equipa não estava confortável e foi dito isto mesmo assim aos jogadores até na palestra do primeiro jogo contra o Pobillá e na palestra durante a semana e na palestra do jogo com a Acre se nesta fase nós não conseguimos fazer aquilo que todos os jogadores gostam quer ter bola quer jogar com bola mas se nós queremos ter resultados meus amigos a expressão temos uma extra se queremos voltar aos resultados estamos a fazer as coisas de forma mais simples e mais prática e temos mais esta linguagem se nos queremos voltar a sentir confortáveis e toda a gente sabe que as vitórias trazem conforto se eu naquele momento introduzisse esta é a minha ideia quando analiso o contexto se naquele momento eu introduzisse coisas demasiado complexas não por falta de vontade dos jogadores mas por falta de confiança as coisas não iam acontecer com naturalidade ou se calhar iam demorar mais tempo para acontecer nós percebemos que no futebol não temos tempo ontem eu ouvi a expressão do acho que foi ontem que disse se eu não ganho eu não estou aqui estava aqui outro e nós também temos que ganhar no futebol e este também é importante e naquele momento disse-me aos jogadores mais vale então e os amigos estas questões durante a semana estamos com dificuldades impressionadas meus amigos vamos todos para o nosso bloco primeiro vamos juntar todos não vamos andar aqui em pessoas individuais porque vamos ter dificuldade vamos desgastar em termos emocionais nós não estamos equilibrados para andarmos a pressionar o jogo todo então meus amigos vamos para o nosso bloco primeiro mas a partir daqui assim ok estamos organizados estamos no nosso bloco então agora onde é que vamos pressionar e quem é que vai pressionar e foi um bocadinho que com estas palavras com estas questões as vitórias ajudaram que esse equilíbrio emocional voltasse mas acima de tudo foi ir um bocadinho dentro daquele que era a nossa ideia para cada jogo e reforço sem problema nenhum e já disse-lhe várias vezes e disse na altura naquela fase a forma de voltarmos a ganhar era de fazer as coisas de uma forma mais fácil de uma forma mais simples e de uma forma mais prática em termos de jogo e eu um bocadinho contra aquilo que a defende também só que naquele momento naquele contexto que eu entendi que era aquilo que devíamos fazer graças a Deus e que o nosso trabalho também acabou por ter acabou por ter por ter resultados mas é um bocadinho a nossa ideia foi um bocadinho esta vamos procurar que o jogador se sinta confortável com o que está a fazer eu pego sempre pego muito neste exemplo obviamente nós temos as nossas ideias passamos aos jogadores e os jogadores respeitam as nossas ideias e põem em prática as nossas ideias e o Vasco é que eu disse ontem assim de uma forma agressiva até se os jogadores não o fazem é porque estão prontos para jogar pronto ok mas ele tem que se sentir confortável também pelo que faz respeitando as ideias do treinador porque exatamente a primeira que é que é o livro eu há uns anos atrás na altura que estava desempregado na altura que eu sei de colegiado antes de entrar no marido do ponto obviamente como todos os treinadores passavam os jogos todos a bancada a ver jogos e foi ver um jogo obviamente não interessa qual e quando começámos a ver a analisar a equipa estava numa primeira fase de construção percebeu-se claramente o ponto de lance encostava diretamente ainda era na altura que não se podia ajudar dentro da área ou que o Valor ajudava dentro da área que já foi a habilidade o ponto de lance encostava-se quase numa marcação direta ao central o guarda-reste tinha só uma solução de passe que era o outro central e mal a bola entrava no outro central isto falando uma linguagem de futebol o médio contrário saltava como um cão em cima dele aconteceu uma vez aconteceu duas aconteceu três e olha este jogador está completamente desconfortável naquilo que está a fazer das duas uma ou é um jogador não eu vou a virar as portas estrelas que eu não estou confortável a fazer isto qual é a minha ideia se faz uma vez uma ação e o médio contrário saltou-lhe claramente foi estratégico foi zona de pressão definida pelo adversário aconteceu uma a primeira vez o central conseguiu meter a bola longe mas meteu diretamente para fora na segunda e até porque o homem que estava responsável foi uma estratégia forte fisicamente mas chegada muito rápida ao homem que não lhe dava tempo para pensar nem executar aconteceu uma segunda a bola saiu a meio metro será que não é a altura de darmos comportamento ao jogador e dizer esquece hoje esquece hoje depois não é ideia para isso e não te estás a sentir confortável eu quero que fiques desconfortável enquanto tiveres que resolver as ações defensivas enquanto tiveres no confronto enquanto tiveres que disputar bola e se o jogador está desconfortável numa primeira ação se calhar depois na ação que eu quero que ele seja mais útil que é o trabalho de defesa que o primeiro é defender obviamente não faço uma questão importante também ou seja o jogador corre o risco de quando for para aquele trabalho que tem que fechar a baliza o jogador já está desconfortável porque já levei duas ou três em tracos malcadas do adversário eu estou desconfortável as coisas não vão se sentir bem ou seja eu acho que nós temos que ir sempre e perceber sempre um bocadinho se calhar fala sempre para o jogador e quando eu digo dar conforto aos jogadores e que eles sejam confortáveis não é nem pouco mais ou menos fazer o que eles querem obviamente que não é uma ideia que nós nos passamos e há jogadores que o conseguem de uma forma e há outros jogadores que não conseguem não é dizer não vamos fazer aquilo que o jogador o jogador só se sente confortável a fazer isto não o jogador também tem que crescer o jogador também tem que evoluir e também temos que lhe dar outras ferramentas mas acho que é muito importante os jogadores se sentem-se confortável naquilo que faz também tem a ver com as características de cada um e com o crescimento que às vezes os jogadores também querem para a própria carreira e da própria época não sei se me está a ouvir agora não, não, não não ouvi isto é não isto deve ser que há algum problema com a internet vou aproveitar então aqui para agora já está Pedro, aquela questão na semana em que entra há logo uma derrota com o Covilhã o discurso nessa altura foi muito importante no fim do jogo no aspecto de dizer ok, vamos ter calma porque há uma sequência de derrotas o Pedro entra como disse há pouco são apenas 4 unidades de treino há uma derrota ali é muito importante a forma como se comunica aí para depois à frente vir a outra série positiva de resultados no final dos jogos muito caramente falo em 10 jogos sou capaz de falar um jogo, dois jogos isto porque quer ganhar o que eu era perder derivado ao jogo à emoção do jogo ao estado emocional meu que estão em mais comigo dos jogadores eu entendo que há sempre uma palavra que dizemos que não devemos dizer e para o bem entre aspas de todos normalmente deixo o jogo passar cumprimento dos jogadores no balneário ou em campo e depois deixo-os conversar entre eles normalmente a minha equipa técnica fica lá e fico eu sempre sozinho neste caso a conversar com o Pedro com o outro da minha equipa técnica e deixo-os entrar para sempre a minha vontade porque acho que não é o momento seja mesmo com vitórias nós vamos sempre dizer uma palavrinha palavrinha a mais porque o estresse é tanto a emoção é tanta às vezes e entendo ou defendo que não se é para lá há situações que não se é para lá mas vamos numa ideia em 10 jogos sou capaz de falar num jogo num jogo de 10 jogos deixo isso para refletir em casa para conversar depois com a minha equipa técnica depois vamos do jogo então depois no dia a seguir se tivermos treino então é que eles passam essas palavras e aquilo que vimos do jogo é aquilo que podemos melhorar obviamente que naquela fase e obviamente que houve abertura dos jogadores para ouvir e para trabalhar a nossa aposta em termos de equilíbrio de um ponto de emocionagem a equipa não estava num bom momento obviamente que falámos com os jogadores uma coisa importante quando eu digo isto não ouve falarmos todos os dias porque acho que depois também acaba por frustrar é sermos muito seletivos naquilo que dizemos aos jogadores escolhemos bem naquilo que queremos dizer neste caso e também é uma palavra para o clube que também tem num departamento de psicologia e que a mim também me ajuda muito pelo André e que me orienta também porque é importante acaba por ser às vezes um bocadinho um bocadinho o meu treinador não em questões técnicas se devemos jogar com duas empresas mas aquilo que é a comunicação com o grupo e as orientações também que me dá e eu às vezes digo aconteceu isto no jogo estou com esta ideia de comunicar isto aos jogadores será que é nesta fase que devemos falar e ele também me orienta e o clube aí também tem esse departamento até porque os jogadores com o clube também tem que organizar nesse sentido os vários departamentos e acaba por ser também o meu treinador provavelmente as questões técnicas de jogo falam na equipa técnica mas às vezes o momento de falar há questões de interferir no treino e de parar o treino e de colher no treino são outras questões mas aquelas conversas que nós temos que pensar ok, houve jogo vamos conversar com o grupo o que é que é importante dizer será que é importante dizer isto será que é importante dizer aquilo em termos técnicos que postam em termos daquilo que é a ideia do jogo tenho os meus adjuntos mas o André até porque não é um conhecedor do futebol em si da dinâmica do jogo dos princípios do jogo não é? mas aquilo que são as relações com os atletas a forma como se comunica com os atletas também me tem dado um feedback muito importante lá está ajuda também o treinador a ser melhor não é só os elementos de equipa técnica mas também estes elementos que fazem parte da estrutura e que têm as suas funções também muito bem definidas e que também me dá uma orientação muito boa nesse sentido Pedro no que diz respeito à liderança à relação com os jogadores é uma pergunta do Sérgio Carvalhinho o que é que depende de uma proximidade qual é a forma que gosta de ter nesta ligação com os jogadores eu disse isto na primeira na primeira vez que falei com os jogadores não sei o que foi lá na primeira semana antes de eu ser treinador e antes de ele ser jogador nós todos somos homens homens chefes de famílias com responsabilidades com aquilo para criar uns que já têm outros que vão ter acima de tudo somos homens somos homens que neste momento trabalhamos todos no estraturo construí-lo praia com funções muito bem definidas eu sou o treinador e vocês são jogadores e acima de tudo e foi isso que lhes prometi e eles estão aí assim para confirmar isso acima de tudo tem que haver respeito entre todos obviamente que eu vou ter que tomar decisões umas vão agradar mais a uns outras vão agradar mais a outros mesmo as vezes o próprio jogador que está a jogar se joga um bocadinho mais sobre a esquerda até gostava de jogar mais sobre a direita mas desde que haja o respeito e é isso que é importante desde que haja o respeito do treinador homem para o jogador homem na minha ideia é o caminho andado para as coisas que forem bem disse isto também disse em qualquer problema e porque me aconteceu a mim até com o treinador com o banco de jogador se eu dois para amanhã for na rua e se um jogador ou um jogador meu atravessar para mim para complementar obviamente que a mim deixa-me satisfeito e vem falar comigo ou que me liga ainda hoje alguns que me ligam deixa-me satisfeito porque também sei que há jogadores por outro motivo qualquer que não se identificaram comigo mas que há ali uma base de respeito que me cumprimentam ao mesmo e isto acontece comigo também há treinadores que eu faço que estão de funcionário e às vezes é isso treinadores meus e pedir opiniões e tal ali o míster e o bolo a cumprimentar ainda o trato pelo míster que somos colegas de profissão e há outros que o respeitem e cumprimentam mas as coisas não passam muito disso ou seja desde que haja o respeito do treinador para os jogadores e dos jogadores para a atleta é meio caminho andado obviamente depois que sabemos num treinamento competitivo para o mundo do futebol toda a gente quer jogar e todos os jogadores querem ser opção há sempre uns mais satisfeitos e outros menos satisfeitos isso faz parte da cultura do futebol mas acima de tudo 22, 23 jogadores ou 22, 23 homens que somos todos diferentes obviamente que há princípios a cumprir por todos as questões dos horários o cumprimento de horários mas depois também temos que perceber que somos todos diferentes que somos todos homens e somos todos diferentes e até lhes disse isto também se calhar vamos ser mais próximos ou mais amigos quando deixamos de trabalhar juntos porque há ali uma exigência há ali um rigor que tem que se manter um pouco isto a dizer mais afastado ou mais próximo dos jogadores obviamente que há uma linha que separe que tenho que ser eu a separar essa linha é perfeitamente normal porque já tive esse papel os outros juntos estarem muito mais próximos dos jogadores e às vezes até eles vão estar em questões de vida privada é perfeitamente normal já tive na função de treinadores juntos sei perfeitamente embora eles tenham a vontade para isso é normal que se sintam mais a vontade de treinadores juntos é função dele é função dele não venha-me contar mas eu como já estive na função de treinadores juntos sei mas para mim este princípio do respeito pelo homem é fundamental e depois perceber obviamente que somos todos diferentes não há um manual de liderança obviamente que somos rigorosos somos exigentes com o trabalho e eu digo isto também isto muitas vezes até porque a estrutura em cima também é muito exigente comigo como já todas as reuniões de trabalhar e se a estrutura é exigente comigo eu tenho que ser exigente com os jogadores depois também é o jogo a perceber que essa exigência vai no sentido de nos tornarmos todos melhores e podemos melhorar a nossa vida se estamos nos por ele obviamente e gosto e acredito que vamos nos por ele mas todos queremos mais ou queremos receber mais e eventualmente até ficar no clube mas recebemos mais isso faz parte da exigência e daquilo que nós despedimos durante a semana mas este princípio para mim é o princípio fundamental é o respeito por todos e sinceramente pelo homem depois respeitar novamente as diferenças que cada um tem e eu digo-lhe mesmo às vezes as jogadoras que jogam mais os que jogam menos os que não jogam não têm que às vezes andar a sorrir para mim nem a mostrar-me os dentes mas essa expressão eu percebo e se querem estar as iates têm o todo o direito para sítios próprios para mostrar mostrem-me aí assim e os campeonatos são bons e às vezes os jogadores pensam que nós devemos isto um bocadinho e acontece tanta coisa acontecem lesões acontecem algumas coincidências que há jogadores que não estavam a jogar e que no momento começam a jogar e quem se andou a preparar durante esse tempo todo para jogar com certeza que dará uma resposta uma resposta positiva quem não se andou a preparar obviamente vai ter mais equipe do lado Pedro liga bem com algo que falou atrás a história do Cabrito e com isto da liderança porque o Vítor Magalhães pergunta e se tivesse corrido mal o Cabrito como líder da equipa qual a atitude que teria com esse jogador imaginando calha mal ao África e dá a gola adversário qual teria sido a sua atitude é a pergunta que faz aqui o Vítor Magalhães há questões que a gente só consegue perceber no momento e quando nos acontece obviamente essas são as duas coisas por dois lados obviamente há ali uma ação de coragem do Lucas África e um momento de confiança do atleta e de resolver o problema de uma forma diferente mas depois até falei com ele e expliquei naquele momento ou naquela zona o risco de perdermos a bola é enorme perdermos a bola daquela forma até podia não ser o ato de perder a bola mas podia pôr neste caso ele ligou o jogo a ligação era com o Joãozinho que era o tal esquerdo até podia não ser ato a perder a bola mas podia ter posto o Joãozinho num risco muito maior de perder de perder a bola pela inteligência que tem de jogo e que o João demonstrou percebeu e ele provavelmente era a solução que eu tive no momento obviamente que agora estamos a falar se é dar uma dura ao jogador porque o vamos com o golo obviamente que ele tem que ter essa responsabilidade tem que ter esse sentido de responsabilidade mas por outro lado também acho que temos que ver as três coisas positivas que é a coragem que ele demonstrou em resolver o problema demonstra confiança demonstra que tem qualidade e também demonstra que tem leitura de jogo o tal me dá espera às vezes que o jogador erre e dar-lhe uma porrada às vezes é preciso obviamente para lhes queirmos em cima a falar uma linguagem de futebol e dar-lhe umas duas obviamente que às vezes também são precisas mas por acaso depois falámos até na equipa técnica foi uma ação completamente contrária àquilo que nós tínhamos conversado com ele neste caso eu em termos particulares individuais com o Lucas Arpo obviamente que temos que rugir quando as coisas não correm em bom obviamente também que sabemos que jogámos jogando esta forma e procurando ligar o jogo de dois a primeira fase que colocamos sempre a algum tipo lá está quando não há a possibilidade de fazer essa ligação que já disse anteriormente se vemos às vezes cooptar para um jogo de geramento mais grande também o fazemos mas a primeira ideia é efetivamente essa os riscos obviamente o Lucas até podia perder a bola em vez de ser no cabrito de querer ligar o jogo e quebrar ali a primeira portão do adversário e perder também a bola e aí já tinha sido uma ação pedida por mim já seria obviamente diferente mas também é responsável nesse sentido as verdadeiras são responsáveis também nesse sentido agora aproveitar aqui para mandarmos os dois um abraço ao Ivo Damas que manda também um grande abraço um abraço também para o Ivo no graduões exatamente o grande Ivo Damas que nos acompanha sempre aqui em permanência dizer também Pedro o João Ferreira apesar de ter sido algo que o Pedro já abordou mas ele vai aqui a uma questão mais específica ou seja o objetivo inicial foi adquirir confiança para a posterior implementação de um determinado jogar que é o seu e da sua equipa técnica diferente daquele que lhes permitiu atingir as vitórias portanto o que ele pergunta é como se reforça positivamente um jogar em que se acredita com a confiança adquirida através de vitórias de um jogar com outra especificidade nós temos que ter e eu isso tenho bem presente na minha cabeça e a minha equipe até aqui também qual é a forma que nós queremos jogar eu já expliquei mais ou menos quais foi o porquê de nessa primeira fase ou estamos numa fase mais uma situação mais simples mas o que acho que é que é importante são duas questões uma primeira é nós termos uma ideia daquilo que nós temos para a equipa mas que nos podemos esquecer por outro lado do contexto em que vamos estar inseridos e nós entendemos naquele momento um bocadinho contra aquilo que era a minha ideia porque já expliquei anteriormente não íamos ter esse tempo suficiente até porque a equipa técnica não tinha o conhecimento também suficiente da forma não queria jogar e queríamos voltar mais rapidamente às vitórias foi estudiado diretamente aos jogadores e explicado que não ia que esta não era a forma que nós íamos depois procurar introduzir a outra dinâmica da equipa mas que neste momento era ideal é uma contradição eu não entendo como uma contradição eu entendo mais como a capacidade que o treinador tem que ter quando vai trabalhar com o contexto diferente e analisarmos o contexto e percebemos que eu tenho as minhas ideias eu não sou obcecado e não morro com as minhas ideias porque eu procuro sempre analisar o contexto que vou trabalhar se fosse no início do ano provavelmente o trabalho teria sido de maneira diferente a hora que é que eu analisei ok as minhas ideias são estas mas o contexto é este e eu vou com as minhas ideias num contexto que não vai ser aprovado se calhar até eu consegui eu não digo que não e as coisas acabam por acontecer mas naquele momento naquele contexto eu entendi que era o melhor é uma contradição contra aquilo que é a minha ideia de pensar obviamente que é porque não é a forma como eu penso o jogo como eu gosto que é a minha equipa jovem só que naquele momento naquele contexto foi fundamental e adquiri um bocadinho esta visão e esta forma de trabalhar nestes determinados contextos na época anterior e passo a explicar também porquê eu trabalhava na poliária estava com o vivo e lá está e que trabalhava com o vivo porque conhecia muito bem a forma de ele jogar identificava-me com ele senão também não fazia sentido eu estar junto dele entre tantas coisas acabaram por não exultar tive três ou quatro meses sem estar empregado e depois surgiu uma oportunidade de trabalhar no Maria da Planta eu passei de um contexto com uma ideia de jogo muito bem definida com o turno da principal e daquilo que nós queremos para uma equipa para outro contexto do campeonato de Portugal que é uma equipa que estava na terceira jornada da segunda volta e nunca tinha ganho de um jogo em casa e eu vou com as minhas ideias suportadas aqui dentro da cabeça que vou construindo ao longo do tempo o que vejo com o que ouço aqui assim eu vou com estas minhas ideias para este contexto será que eu vou ter sucesso e acho que isto é isto é que é importante nós temos as ideias mas nós percebemos o contexto vai ser este eu não vou ter condições numa primeira fase de pôr em prática todas aquelas que são as minhas ideias então o que é que eu vou optar se calhar não vou optar pelas minhas ideias na totalidade mas vou perceber o contexto por exemplo estando o adversário estando a competição porque naquele momento e refiro um bocadinho o que o colega disse ontem se eu não ganhar não vou estar aqui eu vou estar aqui eu e naquele momento o clube precisava de ganhar até porque tinha acho que era a terceira jornada em casa da segunda volta e nunca tinha ganho em casa então eu vou ia com as minhas ideias para ir neste ponto da fase de construção ok até mais para ir a isso que eu gosto que as minhas equipas fazem a fase de construção a equipa de sub-23 este ano tínhamos duas ou três situações trabalhadas da nossa ideia dávamos sempre duas ou três soluções conforme víamos o adversário de forma que podíamos ultrapassar essa barreira da pressão mas naquele momento não era indicado até por outras questões de plantel e acho que os exemplos são sempre mais práticos nunca me tinha conhecido porque tinha 10 centrais de pé esquerdo no marido aflante e o que é que os adversários também nos faziam fechavam o central da esquerda obrigavam o central da direita que era escardino pelo caso até pelo centro dos jogadores de pé esquerdo que melhor utilizavam o pé direito e era uma referência clara da pressão eu vou pôr o jogador desconfortável porque eu gosto e vou correr risco o jogador já não está confortável porque em casa nunca ganhou e quando pega na bola sente que há ali um burburinho na bancada e que não lhe dá conforto e eu vou com estas minhas ideias para aquele jogo para aquele contexto na minha opinião eu acho que não faz sentido se é no início da época ok sim senhor às vezes os jogadores os jogadores que a gente já conhece sabemos que podem dar aquela pedaço ao jogo agora esta é a minha ideia e neste contexto a minha ideia vai funcionar e agora podemos dizer e mudas a ideia toda conforme o contexto não mas tem que me adaptar tem que perceber e esta é a leitura também do treinador é ter as nossas ideias dentro da cabeça mas qual vai ser o contexto e neste contexto eu acho que as coisas aqui não vão funcionar e acho que estas experiências que vamos tendo e eu tive uma experiência de três meses numa ideia fantástica porque passei de profissional a trabalhar das oito da manhã às oito da noite quando queria para um contexto amador com o treino às sete e meia com os jogadores a chegarem às sete e vinte e cinco e eu a preparar o treino e ter que pensar não eu tenho uma hora para o treino eu tenho que fazer um planeamento consigo tudo aquilo que eu quero e pensando que lá está o contexto há jogadores que vêm da cama quase porque eram amadores mas que não trabalharam há outros jogadores que já fez 200 quilómetros porque é comercial e andam o dia todo dentro do carro e às vezes chegam o treino todo amassado há outro que passa a ver tudo em frente ao computador que é responsável por uma parte informática da empresa tem o outro que é PT como é que eu vou dentro desta dificuldade e depois tem um grupo de jogadores que está a mudar todas as partes do treino esta diversidade toda dos jogadores e eu cresci nesses três meses porque obrigava-me a estruturar o treino porque eu tinha um paratá um pouco e tinha que rentabilizar tanto eu e o meu junto que éramos eu como eu junto o António e o treinador jogador tínhamos que planear o treino de forma a ir ao encontro de todas as cidades que nós tínhamos aquilo que nós queríamos para o jogo em termos de crescimento o facto de crescimento em termos de treinador aquele contexto obrigou-me a ser ainda mais rigoroso na preparação do treino e naquilo que gostava de transmitir aos jogadores isto para reforçar o quê? que eu acho que esta é a minha obviamente que é a minha opinião nós temos de estar sempre atentos àquilo que é o contexto sempre com as nossas ideias obviamente mas perceber será que neste contexto as minhas ideias vão funcionar será que eu não vou ter que me adaptar um bocadinho a este contexto há necessidade de ganhar ou eu não conhecer os jogadores ainda a 100% e nós temos que ter essa capacidade de perceber o contexto que vamos treinar e eu acho que é isso também que diferencia também aprendi isto na China é isto que nos diferencia também dos outros treinadores é que a capacidade que nós temos e não nos diria de adaptar ou seja, adaptamos àquela altura outra coisa é perceber não, conquistei este para este contexto eu tenho estas minhas ideias mas se calhar vou ter dedicar duas ou três ideias que eu tenho esta é a palavra mesmo porque o contexto vai ser este e é importante também a gente adaptar ao contexto O Maria da Fonte fomos adversários apesar de não nos cruzarmos a com direita do Desportivo do FAF no mesmo campeonato aliás o Pedro entrou a seguir ao FAF vencer o Maria da Fonte precisamente e que trabalho nos deu posso dizer e é um campeonato altamente desafiante convém para quem não sabe se estiver atento vai ver isso e mesmo para um treinador altamente desafiante Há aqui uma questão do Jorge Leal Nunes um abraço para ele também interessante ou seja que é normal os jogadores acusarem o peso da responsabilidade pergunta-se sentiu no grupo com aquelas quatro vitórias que nós já falamos aqui várias vezes seguidas e a reaproximação ao objetivo de subida o peso dessa responsabilidade se regressou aos jogadores condicionando o seu desempenho O objetivo primeiro um pequeno à parte o objetivo do Clube Estano que foi definido em menos eu entrei na equipe principal não era não era o de subir a divisão Houve essa discussão O Clube foi o Clube foi comprado por um grupo de investidores houve ali um momento de transição houve um corte no orçamento e o objetivo principal não era efetivamente a subir a divisão mas obviamente quando tivemos se considera sempre aos dois lados quando a equipa tinha quatro derrotas obviamente sentiam-se cada vez mais longe dos lugares que podiam dar ou acesso a essa disputa ou estar mais próximo e ao mesmo tempo quando tivemos essas quatro essas quatro vitórias obviamente que sentiram que se podiam aproximar e que se calhar mesmo não sendo objetivo que podíamos andar ali assim no terceiro lugar mais próximo dos lugares de seguida isso foi mais reforçado ainda com a vitória em Faro temos as vitórias fomos a Faro até pela forma como ganhamos o jogo e se calhar foi mais reforçado pois lá está por exemplo o papel também do treinador e de desfazer sentido e de percebermos que a única coisa que nós conseguimos controlar e aquilo que nós nos podemos focar é no nosso trabalho isto porquê? porque depois acaba sempre pela comunicação social começarmos a dar mais importância a começar a perceber afinal como disse acho que era Luís disse há bocado afinal o objetivo de subida está pronto os próprios jornais já começaram a falar nisso quando se sabe que o objetivo era esse mas fruto do trabalho que foi feito e dos resultados começam a dar afinal se calhar o destruí-lo é candidato a subida aí qual foi o meu papel e qual foi o nosso papel é precisamente focámos até na altura nós estávamos a quatro do ponto do centro focámos naquilo que nós podemos controlar e aquilo que nós podemos controlar é o nosso treino é o nosso jogo é a nossa forma de jogar essa questão veio à minha cabeça não nega quando perdemos o jogo na pova será que os jogadores acusaram alguma pressão e não conseguiram pôr em prática aquilo que são as nossas ies a jogo acredito que se calhar um bocadinho isso poderá ter influenciado juntando àquelas questões que eu já falei anteriormente e não conseguimos passar a nossa ideia de jogo e se calhar aqui e ali na cabeça de um outro jogador é capaz de ter pesado um bocadinho a responsabilidade de não nós temos quatro vitórias nós fomos ganhar a par e nós temos que ganhar o desempenho ganhamos a oferença que é primeiro e quase uma necessidade uma obrigação de ganhar o original nós temos a obrigação essencialmente de jogar para ganhar e tudo para ganharmos o jogo mas focamos precisamente naquilo que podemos controlar que é o nosso jogo que é o nosso treino mas acaba por ser também uma lição para nós e percebemos que e este equilíbrio emocional que eu falei há bocado obviamente que estas expressões antigas do futebol a cara de quem ganha não é igual a cara de quem perde o ambiente é muito diferente a forma como o jogador recebe na informação do treinador obviamente que é muito diferente quando se ganha e nós se calhar ali vamos poderia dizer até um pequeno abanão porque quebrámos ali uma série interessante de vitória já disse há bocado com um resultado justo mas pesado e se calhar começamos a pensar um bocadinho naquilo que nós tínhamos que melhorar ou que tínhamos que continuar a melhorar não digo que o reforço não era o objetivo do clube de divisão mas procurámos andar por isso também concluíram ou como reforçaram quando assim a equipe procurámos andar entre os três quatro lugares e até para podermos também potenciar os jogadores essa era a minha ideia do clube Pedro tendo em conta isso da valorização dos jogadores e tendo vindo no contexto do Sub-23 o Rui Guerreiro que é aqui um amigo da quarentena Algarvio pergunta especificamente por um treinador por um jogador peço desculpa mas podemos alargar isto a outros nomes para não individualizar se não for essa a sua intenção ele pergunta se o Albino Pedro Albino de defesa de direitos do Sub-23 se poderá ter lugar na equipe principal na próxima época eu pergunto se há espaço e do que viu no Sub-23 do Estoril margem para realmente mais jogadores aparecerem na equipe principal nesta continuidade de valorização que tem sido o projeto do Estoril a ideia do clube e aquilo que me foi pedido numa das primeiras das primeiras reuniões que tive com o clube mesmo no Sub-23 não foi nunca foi em termos daquilo que é o campeonato o apuramento para a face final obviamente que nós queríamos e foi o objetivo do Pedro na altura porque foi um ponto que comunicou e o presidente valorizamos atletas preparamos atletas para estarem prontos para equipar obviamente se a face final são os melhores e se nós queremos prepará-los ali é a zona o campeonato onde os melhores nos preparamos para a equipa principal falamos no caso do Pedro que era o capitão temos o caso do Chiquinho que começou no campeonato Sub-23 e agora trabalha diariamente conosco e inclusive até já foi titular temos o Pedro Empes que chegou para o Sub-23 e neste momento também já trabalha conosco com o Lorela quando está a olhar desta fase se vamos a ver o Chiquinho já na época anterior tinha feito um aproveitamento não só em termos de integração no plantel da equipa mas até em termos de vendas porque também é importante de um clube também vivo disso mesmo obviamente que eu tenho um conhecimento muito grande do que tem o Chiquinho do Chiquinho porque o treino é grande de seis meses falou num caso específico do Pedro Alvino até porque também já começa a ficar no limite da idade como temos o João Cardoso como temos o João Oliveira que tem contrato com o que começou a época com a equipa ou seja é um conjunto de jogadores que estão obviamente diferenciados não só pela estrutura pelo treinador pelo diretor colocar um conhecimento muito grande agora estar aqui a dizer se vai haver mais oportunidade para os jogadores da equipa obviamente vai se vai ser um ou se vai ser outro já são questões para definirmos na outra altura mas vai porque a ideia do clube ter a equipa sub-23 também é muito importante poder entre aspas criar ativos para o clube e reentabilizar esses ativos com vendas ou com uma integração na equipa até o caso do Top também o ano passado às vezes na equipa sub-23 eu não estava no clube mas depois também foi me perseguendo depois teve uma lesão neste momento já regressou é um atleta que tem que trabalha diariamente connosco mas como precisa de ganhar minutos e precisa ganhar joga normalmente pela equipa sub-23 é outro atleta competencial é outro atleta que nós vemos com condições para entrar à equipa A ou seja já integra está neste momento a ganhar alguns minutos para poder chegar à equipa A e poder discutir o jogo ou seja há muitos atletas que podem o fazer que estão diferenciados até porque também é uma das ideias do clube e foi das primeiras coisas que me disseram no início obviamente que o ganhar é importante para o mais competitivo e faz parte daquilo que é é intrínseco mesmo de cada um de queremos ganhar mas preocupa de Pedro e foi estas pessoas em valorizar os atletas e em prepará-los para equipar isso foi feito temos o caso do Chiquinho temos o caso do Pedro do próprio e essas coisas foram conseguindo obviamente temos que dar tempo todos nós queremos que passassem de 5 ou 6 jogadores mas também sabemos que isso nem sempre é possível vamos tentar fazer um aproveitamento o maior possível dos atletas que estão nos sub-23 mas reconheço sinceramente a qualidade dos jogadores sub-23 porque os conheço muito bem e sei que há qualidade Pedro vou aproveitar uma questão agora colocada mesmo há instantes pelo Rafael Rocha para ir buscar uma mais atrás e para integrar na mesma pergunta o Rafael Rocha está a pedir que se pode descrever o seu crescimento como treinador desde que foi campeão nacional de juniors até agora ser o treinador principal do Estoril e já logo na parte inicial da conversa eu estava a deixar para mais tarde para integrar o André Marques Azevedo um abraço para ele também pergunta quais foram os principais desafios que o futebol asiático lhe colocou naquela experiência na China se foi possível implementar a metodologia ou se teve que fazer muitas adaptações portanto o percurso desde o Braga campeão em juniors até ao Estoril e no meio deste percurso este desafio asiático aproveito para dar um abraço ao Rafael que trabalhou comigo no Braga fazer parte da equipa técnica para dar um abraço na altura eu tive um percurso no Braga aliás o primeiro ano que treinei nem foi no Braga treino clube aqui de Braga relacionado às vezes que me deu essa oportunidade eu tinha acabado a deixar de jogar e que me deu essa oportunidade de trabalhar e depois entretanto surgiu-me um convite para conversar ao Braga através do António Calvas que era o coordenador e que me enxerga o meu treinador e depois fui fazendo o meu percurso infantil sub-7 junto de equipa de sub-15 treinador principal até que surgiu e foi quando eu comecei a ver o futebol poderia ser um modo de vida em termos de treinador porque até os iniciados até pelos valores que se recebiam na altura não dava até muito a ver do futebol embora na altura eu estudasse e depois quando chegámos ali ao patamar de júnior com um contrato profissional num clube como o Braga obviamente comecei a ver as coisas de outra maneira numa fase inicial tive um contrato de dois anos tive o privilégio também acho que é importante isto também de trabalhar com atletas que no momento neste momento até que começasse a afirmar assim que posso seguir posso dar o exemplo do Arthur Jorge que está no lugar de futebol que foi o primeiro jogador mas obviamente que depois o título de campeonato nacional foi marcado houve ali numa primeira fase uma possibilidade de fazer passar para a equipa de não para que ele já estava na segunda liga depois a seleção acabou por não por não acontecer continuando nos júniors e depois até acabei nesse ano a seguir até acabei por ser por ser despedido coisas normais de futebol todos nós que somos treinadores temos que saber conviver também com isso e depois então apareceu uma oportunidade de trabalhar na China num mundo completamente diferente tive lá 20 meses uma experiência completamente diferente pela língua pela cultura pela forma de eles trabalharem respondendo já um bocadinho também ao colega que fez a pergunta e aí foi quando eu tive mesmo a percepção de que não ia entrar na forma de trabalhar dos júniors porque não é da forma que eu vejo de futebol porque eles estão muito ligados àquilo que é a quantidade do treino e não há qualidade e não faz parte da minha ideia de trabalhar mas tive que perceber esse contexto e tive que devagar tentar não mudar a mentalidade dele obviamente que isso não é possível com uma cultura muito realizada e tenho essa ideia muito fixa neles mas fazer eles perceber que trabalhando de outra forma eu na altura o colega que estava comigo como eu também estava trabalhando na China tentarmos dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo a nossa forma de trabalhar fazer eles perceber quais seriam as vantagens deste tipo de trabalho ainda por cima trabalhando com os colunos de formação eles dão muito foco àquilo que é as capacidades físicas e o prêmio físico e nós entendemos que atrás de 13 14, 15 anos que naquela altura ao contrário do Portugal nunca tinham feito um jogo formal nunca tinha entrado numa competição o mais importante era o jogo era a construção do jogo era a fazê-los pensar era a relação com bola e eles dão muito foco naquilo que é as capacidades físicas que eram tudo em termos de quantidade ou seja foi quando eu comecei a perceber que nós temos que nos adaptar ao contexto que estamos a trabalhar houve uma dificuldade muito grande que é a barreira da língua que nós um primeiro português que gosta de explicar gosta de falar embora tivéssemos um tradutor que falava português mas a informação não chega da mesma maneira não chega com a mesma emoção não chega com o mesmo com o mesmo às vezes sentimento que nós temos e a maior barreira que tive foi a da luna obviamente depois a luna da sessão vamos pensar como adaptar mas a língua e a distância da família é aquilo que mais me gostou mas a grande lição que tive foi é um contexto completamente diferente e eu não posso chegar aqui e pôr em prática tudo aquilo que eu penso do jogo ao mesmo tempo que eu não posso chegar aqui e fazer aquilo que são que fazem os treinadores chineses porque é a forma de eles trabalharem vamos encontrar aqui um equilíbrio e fazê-los perceber quais são as vantagens deste tipo de trabalho que nós vamos fazer e foi um bocadinho um bocadinho por aí retomando também para dar seguimento àquilo que o Rafa perguntou entretanto regressei a Portugal houve a possibilidade de trabalhar com o Virgo porque eu já conhecia de trabalhar no Braga na altura de que estávamos nos meus do Braga e estávamos nos iniciados houve essa possibilidade até porque me identifico não só com a forma de jogar mas com a forma de estar também do Virgo e fomos trabalhar para a Tudiano tivemos lá duas ou três mesmas depois acabamos por não correr dentro daquilo que nós queríamos apelamos que eu virei embora e depois então já assumi o Maria da Fontia como jogador principal no mês de janeiro ou fevereiro entretanto depois aconteceu esta situação isto pode falar da coitência da minha carreira o projeto de sub-23 no Estoril é um projeto extremamente interessante esta liga esta liga de regulação e eu já disse isto mais de uma vez acho que grande parte dos atletas que neste momento participam na liga de regulação dentro de dois ou três anos vão estar na comunidade há muita qualidade na liga de regulação obviamente temos que dar há algum tempo para o jogador crescer mas acho que há muita qualidade e não tenho dúvidas nenhum mas eu escrevo que fez isso no caso do Chiquinho e do Pedro Enques temos que começar a integrá-los na equipa A porque há qualidade é um campeonato extremamente interessante porque há quase eu não diria obrigação não queria usar esta palavra mas quase a necessidade de todas as equipas fazerem os últimos jogos daí às vezes ficar 4-3 5-4 e o ano passado não acompanhei o campeonato como está não porque estava a participar mas às vezes vi 5-4 4-3 tantos gols é para nos últimos minutos ou uma equipa está a ganhar 3-1 às vezes era a vontade dos jogadores fazerem as coisas bem feitas de correrem os riscos de nos últimos minutos saber 3 ou 4 gols ou seja essa vontade que os jogadores também têm de se mostrar que têm condições e a coragem de assumirem as coisas e quando eu estou não peguei na equipa e quando peguei no projeto e começamos a ver realmente este campeonato tem muita qualidade obviamente depois quando terminou a segunda liga os objetivos também são outros lá está reforço uma palavra que usei muitas vezes o contexto é diferente é um contexto profissional e que temos mesmo obrigatoriamente que ganhar lá está porque senão não estou cá eu vou atacar outro e ali no campeonato de revolução temos que ganhar obviamente obviamente temos que ganhar porque não faz parte daquilo que é a competitividade daquilo que nós queremos mas há uma ideia de um jogo muito bem jogado um jogo muito positivo e esse a jogos com muita qualidade quer os de eu quer as outras equipas obviamente depois na transição para a equipa vai equipar um contexto diferente um contexto profissional quer queiramos quer não acabamos sempre por ver de resultados mas mais ou menos o meu trajeto respondendo ao Rafa para não ser para não me alongar muito foi mais ou menos isso Pedro chegou-me aqui a informação há instantes que o campeonato poderá regressar a 1 ou a 6 de junho e que falta apenas o governo aprovar eu entretanto fui ler aqui o que disse o que disse o governo depois do Conselho de Ministros vão avaliar a próxima semana mas há realmente essa possibilidade de se regressar portanto ao jogo no início de junho e portanto aos treinos antes e por isso vou buscar aqui esta questão lembrando as pessoas que nos estão a acompanhar que não ouviram o Pedro Alves diretor desportivo do Estoril que também tem aqui uma questão para o Pedro Duarte mas eu já vou deixar para o final que o Pedro Alves explicou aqui muito bem a forma excelente como o Estoril se preparou para todas as possibilidades incluindo para este cenário que eu estou aqui a lançar e o portanto este nosso ouvinte espectador um abraço para ele também pergunta tendo em conta esta paragem forçada como é que vai ser esta mini pré-época ou seja como é que estará o plantel do Estoril ou outros mas obviamente interessa aqui falar do Estoril e também anímicos ou seja em termos físicos e anímicos para o regresso à competição que é obviamente um grande desafio para todos os treinadores obviamente isto é foi o que acabou por acontecer e que obviamente ninguém estava à espera mas dentro desta questão que foi inesperada o Estoril preparou-se muito bem todos os departamentos tiveram um papel fundamental naquilo que foi desde o início para que os atletas não comecem a rir todos os atletas e todos os elementos da estrutura é importante o contributo dos vários departamentos e a forma rápida que era uma situação completamente inesperada a forma rápida como o Estoril do Clube demonstra também aquilo que é a Estoril profissional do Clube e numa primeira fase a nossa ideia a ideia do Clube foi que ninguém corrasse riscos de contágio optámos numa primeira fase por um tipo de trabalho e que vai ao encontro do que vai para ter agora que era manter-nos treinos individuais com as distâncias de segurança e com as medidas de segurança numa primeira fase a nossa ideia era essa quando o campeonato parou depois percebemos que a situação do país era mais grave e que efetivamente tínhamos que parar e então como não sabíamos quando é que era o regresso tínhamos que preparar os atletas para esse eventual regresso e acima de tudo para minimizar as perdas que iam ter com a falta de treino e lá está através do departamento os departamentos do Clube organizaram-se começámos a fazer trabalho por vida chamada por vida conferência funcionava de que forma no dia anterior mandávamos um plano de treinos para os jogadores através do grupo que nós temos no WhatsApp com um vídeo de demonstração explicávamos qual ia ser o trabalho que ia ser feito depois no dia seguinte tínhamos que fazer o login numa plataforma passávamos todos online normalmente era às 10 e 14 tínhamos ali 10, 15 minutos onde podemos estar a conversar tentámos aproximar ao máximo aquilo que são as rotinas do jogo do dia a dia os jogadores falarem aquelas brincadeiras entre eles e às 10 e meia começava o treino tínhamos ali 45, 50 minutos obviamente que era um treino muito diferente daquilo que normalmente nós fazemos no trabalho de campo mas a nossa ideia era minimizar as perdas que íamos ter porque sabíamos que íamos ter porque o trabalho não queria isso igual andamos a trabalhar desta forma durante 15 dias com uma disponibilidade total dos jogadores mas também nós sabemos que isto poderia causar algum cansaço alguma saturação porque numa fase inicial sim senhor era diferente mas sabemos que poderia causar ali alguma saturação ou algum trabalho depois como o estado de emergência também foi também foi renovado entendemos também dar périas aos jogadores para nos libertarmos todos um bocadinho e depois vem a parte também da responsabilidade e que nos deixou extremamente satisfeitos tivemos uma reunião por vida chamada e foi dada essa informação aos jogadores e depois ligámos a chamada passados 5 minutos ligou-me o capitão ao Gonçalo a perguntar se havia a possibilidade de continuarmos com este tipo de trabalho que estávamos a fazer mas de forma não de forma obrigatória quem quisesse entrava quem quisesse não entrava obviamente que nós quando recebemos dos jogadores a informação que querem continuar a trabalhar a resposta obviamente ao Gonçalo é só uma questão da gente acertar as coisas porque se é essa a vossa vontade não sendo de caráter obrigatório era mesmo assim o treino até se chama o treino é para quem quer nesta fase os jogadores estavam de férias mas a aceitação dos jogadores a forma rápida como eles perceberam que tinham vantagens de continuar a treinar obviamente nós só podemos dar essa resposta positiva e fizemos e continuámos a treinar e eu não diria 100% dos jogadores que estiveram presentes nos treinos todos mas de uma grande parte teve que nos deixam satisfeitos porque querem estavam-se a preparar para voltar obviamente que sabemos que vamos ter um trabalho muito bem para entrar nesta fase do jogo que ainda não está definido em termos de data mas acima de tudo porque os jogadores prepararam-se na primeira fase disponibilizaram-se porque querem voltar a jogar porque gostam de voltar a jogar obviamente temos de ter atenção às normas de segurança se estamos todos em segurança se o risco de contágio é menor mas os jogadores sempre mostraram uma vontade muito grande de voltarmos ao nosso trabalho vamos agora reunir amanhã para definir qual é que terá a ser o dia de regresso os jogadores têm este trabalho que foi feito ao longo deste mês obviamente que é diferente obviamente vamos ter que ter ali uma fase de adaptação vamos ter em princípio quatro semanas três, quatro semanas de preparação para o resto do campeonato acredito plenamente pelas conversas que vamos ter com os jogadores a vontade deles de voltarem também temos que ter nós a poder-los perceber que os riscos cada vez são menores do que o que está-se a preparar nesse sentido e numa primeira fase fazer este tipo de trabalho mais individual mas já em campo o que já é diferente é aquela questão de já ter uma jogada real já ter uma bola já ter um copo da bola e depois progressivamente irmos entrando em estruturas mais em estruturas maiores de três, quatro jogadores até podermos fazer o nosso trabalho normal obviamente ficamos sempre na dúvida e a pensar como é que será este regresso obviamente também o facto nos aperfeiço absolutamente aceitável de não termos gente na bancada que é diferente é diferente obviamente toda a gente gosta de ter o público na bancada gostamos de ter muita gente mas neste momento e se forem criadas essas condições de segurança não tenho dúvida nenhuma que os jogadores querem voltar a jogar obviamente que sabemos que vão se ter uma gestão muito criteriosa naquilo que são as cargas dos jogadores e naquilo que vai ser regresso até tocar a probabilidade de fazermos jogos a meio da semana tendo nós um plantel também um plantel também vasto acredito também com uma gestão destas cargas que nos vamos conseguir apresentar obviamente não na dinâmica e na forma de jogar que estavam naturalmente por uma paragem de mês e meio obviamente que vai haver perdas mas é um desafio também muito grande para a equipa técnica por acaso temos hoje uma reunião às nove e meia com a equipa técnica para delinearmos e para percebermos aquilo que temos que fazer é em termos de crescimento de treinador infelizmente é um crescimento motivado por questões de saúde mas a nós treinadores acho que nos aumenta muito aquilo que é a nossa forma de trabalhar porque é completamente diferente daquela que estávamos adiculados e em termos de crescimento de treinador e de equipa técnica acho que vai ser extremamente positivo também temos que ver o lado positivo deste lado tão negativo que nos aconteceu mas acima de tudo que as coisas o risco de contágio seja cada vez menor e que se criem condições para que o futebol adresse acho que toda a gente quer regressar o grande parte das pessoas que quer regressar acho que é justo também de haver subidas de haver descidas isto é competição é competividade é isto que nós gostamos é isto que nos alimenta e acredito que os jogadores principalmente os do exterior praia para aqueles que estão em contato mais direto estão ansiosos vamos depois também trabalhar um pouco nessa questão que regressa Pedro para não deixar ninguém sem resposta tenho aqui duas ou três perguntas que a faltar 10 jornadas e 9 pontos de distância acreditava que é uma solução de subida mesmo não sendo esse um objetivo do clube o objetivo principal digamos sim sim o objetivo não era esse e foi o que eu tenho que me ensinando nós mesmo naquela altura em que tivemos as quatro jornadas as quatro vitórias seguidas o nosso discurso foi este e vai ser este quando começarmos ou quando retomarmos o objetivo o objetivo vai ser claramente o próximo jogo neste caso o próximo jogo é o jogo com o Chaves são estes três pontos que nós queremos até porque desde que vem na equipa os jogos em casa nós temos sempre feito boas exibições e temos ganho queremos continuar também com essas boas exibições queremos também continuar a ganhar e o nosso objetivo o nosso foco vai ser esse são os três pontos que na disputa contra o Chaves são estes três pontos que vamos fazer tudo para ganhar que nos vamos para ganhar e depois a seguir vem os outros adversários não podemos olhar muito a longo prazo porque podemos perder o foco daquilo que é importante que é o próximo jogo neste caso o jogo contra o Chaves Pedro para fecharmos e também aqui nós gostamos de manter sempre a energia positiva um humor o seu diretor desportivo o nosso Pedro Alves pergunta quem é que gosta mais do departamento de futebol o Vasco Barão o Manuel Faist que também lhe deixou aqui uma pergunta se queria falar sobre o seu estilo ele lá saberá o Pedro Alves quando aqui esteve também foi muito digamos acusado por várias perguntas da equipa e demonstra bem o bom ambiente esta pergunta tem ratoeira ele pergunta quem é que gosta mais mas não mete o nome dele e ela é que é o diretor esta pergunta tem ratoeira mas há um grande ambiente não é Pedro? Há um bom ambiente há um bom ambiente entre todos os departamentos cada um com as suas funções mas há um bom ambiente há um clube também estruturado e muito bem organizado e deu uma resposta extremamente positiva agora neste momento o departamento de comunicação o departamento de informática o departamento de psicologia o departamento de alta performance o departamento médico os próprios jogadores também se demonstraram ser muito disponíveis para aquilo para as ideias que o clube tinha é um clube extremamente interessante para mim obviamente depois do dia a dia começamos a conhecer melhor é um clube muito bem organizado é um clube extremamente apressivo quer para treinadores quer para os jogadores Muito bem fica com esta nota positiva também está aqui um agradecimento pelo feedback à questão e obviamente a imagem de marca da quarentena tentamos responder a todos não dá evidentemente sempre para responder a todas as questões e percebam também que há questões que fogem do âmbito daquilo que falamos aqui na quarentena e por isso às vezes também não serem colocadas mas no geral gostamos de colocar todas ou quase todas Pedro Duarte obrigado pela disponibilidade e obviamente obrigado o seu trabalho tenho aqui um pá muito obrigado continuação de bom trabalho e um abraço abraço ao Pedro abraço a todos os turilistas aos adeptos também que nos foram seguindo também a toda a gente que seguiu com interesse mais este espaço na quarentena da bola estaremos de regresso obviamente com mais espaços do género para continuar vou manter isto a cultivar o bom que o futebol tem e é tanto um abraço a todos obrigado 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 obrigado